Olá, gente! Tudo bom? Como estamos? Sejam bem-vindos ao canal, né? Vamos lá pra mais um tema? Um vídeo? Vambora, né? Gente, vocês sabem que no sábado eu gosto muito de fazer um resumo, né? Apesar da gente saber muita coisa que já aconteceu, tem coisas que podem passar batida e eu acho interessante a gente perguntar ao tarô um resumo na visão do tarô, né? Porque é aquilo, né? Uma coisa que a gente acha, outra coisa é o que o tarô nos traz, né? Às vezes coincide com aquilo que a gente acha e às vezes não. E às vezes totalmente não, né? Vai totalmente pra um lado aí que a gente não espera, né? Então vamos lá, né? Eu pensei em pegar esse tarô das rosas e deixar esse tarô das rosas como outro tema que eu vou fazer. Então vamos começar com o Jean Yaman? Vambora, né? Vamos pro Jean Zucco. Vamos ver o que de fato ocorreu nessa semana dele. Como é que foi pra ele essa semana, né? Então vamos lá. Peço a espiritualidade que nos guarde, nos proteja, faça um círculo de luz, de proteção. Que as respostas venham do reino da luz, da parte de Deus, através dos oráculos do tarô. Proteção do larcanjo Miguel, arcanjo Rafael, arcanjo Gabriel. Em nome do pai, do filho e do Espírito Santo, abre a minha mesa de jogo hoje. Vamos lá. Vamos ver o que que rolou com o Jean Zucco. O tema da semana dele foi o reconhecimento. Foi o êxito, né? O triunfo. Os prêmios. A aclamação. Os aplausos. A fama. A celebridade, né? Os admiradores, os simpatizantes. Então, a semana dele girou um pouco em torno dessa, desse reconhecimento do trabalho dele, tá? Da pessoa dele como ator, tá? As estrelas. Vamos lá, a gente tá vendo um trabalho, né? As estrelas, cavaleiros de ouros. Então, bom, o que que a gente pode ver na questão profissional do Jean essa semana, tá? Vamos lá. Bom, o que que a gente pode ver? O fundo do baralho é o valete de ouros, tá? Então, provavelmente, ele teve boas notícias relacionadas ao trabalho. Boas notícias relacionadas a carreira dele, né? A parte profissional dele, né? Porque a carta do valete de ouros aqui fala de boas notícias, né? Comércios sólidos, objetivos, oportunidades pra ele alcançar o objetivo dele. Então, o valete de ouros entra aqui nas questões profissionais, trazendo esse resumo, né? A gente viu que o foco da semana foi o reconhecimento. Ele se sentindo reconhecido, ele se sentindo aplaudido, ele se sentindo vitorioso, né? Ele se sentindo reconhecido, admirado, ele se sentindo que tá sendo reconhecido pelo seu valor, né? Como pessoa e como ator. Eu acredito que seja na questão profissional, depois eu falo essa cartinha aqui, tá? Porque ele tá muito esperançoso, né? Ele tá se dedicando aí a algum projeto. Pode ser que ele tenha fechado um novo trabalho, uma criação de um novo trabalho. Ele tá se dedicando a um novo projeto, né? Confiante, que vai dar certo. Então, já tem algo certo. Porque o cavaleiro de ouros, ele é algo que já se está definindo. Cara, o cavaleiro de ouros, ele já sabe o que quer. O valetim de hoje, não. O valetim tá ali, ó, meu Deus, pra onde voo, né? Sei que voo, mas pra onde voo, eu não sei onde voo. Né? Mas ele sabe que ele quer prosperar, ele quer ganhar, ele quer ir atrás. Então, ele, na questão, né? De escala profissional, ele ainda tá no início, né? Tá contemplando o mundo ali, né? Aqui não, o cavaleiro de ouros já se definiu pra onde ele quer ir. Então, isso quer dizer o quê? Que esse projeto, esse novo projeto... Que ele tá se dedicando, pelo jeito, já está bem definido o que ele vai fazer pra frente, tá? Então, por isso que ele tá se sentindo reconhecido, aclamado, tá? Então, nas questões profissionais, é isso. Apesar, né? Dele não estar-se emocionalmente muito feliz, né? Treito de espadas. Fala que isso tudo, o trabalho, veio que meio assim, dá um, né? Uma... Como é que eu posso dizer assim, né? Um alívio aí nas dores, né? Pessoais dele, tá? Bom, vamos lá ver o que pode ter rolado na vida emocional, sentimental, amorosa. Tô jã amando durante essa semana que passou, tá? O que que houve, qual foi a situação, o que realmente aconteceu, o que de fato aconteceu nas questões sentimentais do Jã? Vamos lá. Vamos ver, né? O que que tá de baixo pra gente? Bom, já veio uma cartinha de cabeça pra baixo, já não é bom, né? Aqui já fala de sete de copas, né? De cabeça pra baixo. O que que seria, né? O sete de copas fala de... Não ter clareza, né? Das situações, né? Sem muita clareza. Pensando com a cabeça meio virada, né? O sete de copas, no comum, já é uma carta que fala do pensamento emocional, né? Porque a pessoa pensa sobre sua vida amorosa meio flutuante, mas de cabeça pra baixo, né? Então, digamos que ele flutuou um pouco nos seus pensamentos dessa semana, tá? Vamos lá. Vamos ver. Também saiu de cabeça pra baixo, puta que merda é hoje. Também saiu de cabeça pra baixo, que significa uma insegurança, né? Uma incerteza. Uma falta de confiança, uma desarmonia nas questões sentimentais. Então, vamos lá. Eu falei a primeira carta que ele tava o quê? Ele ficou flutuando bastante, né? Sete de copas já viaja na maionese. Digamos que ele viajou dez vezes, né? Foi a Marte, foi a Vênus, deu uma voltinha na Lua, né? Todo o sistema solar e voltou. E aqui a carta da Imperatriz de Virada, né? Embora o cara pra baixo, fala também da mesma coisa. Complementa insegurança, né? Falta de clareza, falta de confiança, falta de certeza das coisas. Vai levar a desarmonia aí nas questões sentimentais dele, tá? Vamos lá. São quatro cartinhas, a gente vai tudo de cabeça pra baixo, gente. Vamos ver, pois... O que fala é... Situações aí... Tudo só de cabeça pra baixo, tá? Tudo relacionado a um relacionamento, né? Uma coisa meio... Vamos lá. Ô, meu Deus do céu, alguém ajuda esse homem, pai? Por que que tá tudo de cabeça pra baixo, vai ser o... Vamos lá, né? Fala de uma viagem. Regresso de uma viagem. Questões de uma viagem. Aquela virada assim, né? A gente descobriu... Porque tá pro contrário, né? Mas ela saiu assim pra mim, tá? O que a gente vê, né? Não foi uma semana legal pro amor. Ele não houve nada na semana de novo. Apenas tudo muito nos pensamentos. Como fala a carta sete de copas. Embaraçado. Sem... 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 Sabe? Confuso. Com falta de clareza das coisas. Aí fala de uma relação virada pra baixo. E não sabe mais o que é, o que é, o que não é. Perdido aí no retaval, tá? Então... Ele ainda não chegou... Eu não vejo o Jan Yaman... Nessa semana... Convicto do que fazer. Convicto do que ele quer, tá? Me parece que essas questões... Que balançaram ele durante a semana... É... Ainda estão bem confusas pra ele. Talvez, de repente... A gente não sabe, né? Vai que ele realmente não queira mais, né? Quando a gente fica muito confuso assim... Não sei, né? Não tô... Vou falar com eles. Deixa o Tarô, né? Falar. Quem sou eu pra dizer o que é, o que não é, né? Vamos lá, mas o que o Tarô quer nos trazer sobre o Jan Yaman essa semana... Quais foram as... As... Questões tratadas e vividas essa semana pelo Jan Yaman. Então, gente... Apesar de toda... De todo o... O contexto, né? Um pouco... Digamos assim... É difícil, né? Emocionalmente falando... Eu vejo que o Jan tá bem com a cabeça assim... Ele tá muito confuso... Do que ele realmente quer para frente. Tá? Ele ainda não chegou a um denominador comum. Pelo menos essa semana que se passou agora, tá? Vejo ele bastante confuso. Vejo ele bastante pensativo. Bastante enrolado nos pensamentos, né? Mas uma coisa é certa, tá? O Jan... Ele não... Uma coisa fica clara para ele, né? Nas ideias dele. Fala o as de espadas. Está muito claro nas ideias dele que ele quer uma... Ele não tá pensando em chutar balde daquele jeito do passado. Mas aqui é o que sai, né? A família, o legado, né? A estabilidade, né? Aqui fala de uma papisa. O que seria isso? Uma aventura... Uma aventura... Ter alguém para, né? Para descarregar aí as cargas negativas. Tem um colinho amigo, né? Ele não pensa não, gente. É carta da justiça, né? Isso tá claro para ele. Ele quer manter esse equilíbrio aqui. Ele quer buscar... Uma coisa é boa dessa vez, tá? Eu não vejo que o dia tá querendo... É... Né? Chutar os pau ladeira abaixo, tá? Eu tô vendo que ele tá segurando bastante as emoções dele. E isso é bem legal. Eu vejo uma maturidade na forma de pensar... Assim, de agir dele. De segurar os ímpios, a raiva, né? Porque já... A gente já assistiu um Jan que chutou os pau de ladeira abaixo, né? Então, não vejo isso. Então, gente... O que que... O que que demais, né? Aconteceu na semana da... Gente, a semana profissional dele tá muito contente. Provavelmente tem algo já certo, né? Ele se sentindo reconhecido. Eu sei que esse contrato tenha trazido pra ele essa... Essa ideia de que, porra, né? Agora eu tô chegando num patamar que eu quero, né? A gente sabe que tem aí negócio de viola, né? Uns falam que já tá decidido, outros falam que não tá decidido ainda. Então, assim... Então, se tem a dúvida, né? Onde já a dúvida não tem como a gente confirmar. Mas eu já vinha vendo isso há muito tempo no Tarou. Que o Jan não queria mais fazer viola. Se eles voltarem atrás, vocês não querem fazer viola. Ou pelo menos ele queria fazer bastante ajuste e bastante coisas que chegasse ali a um denominador comum bom pra ele também. Então, ele queria mudar o projeto, ele queria mudar o contrato, né? E isso a gente tá vendo agora, né? Quando a gente começou a ver isso lá atrás, isso não era dito de forma explícita. A gente não sabia disso, né? Mas agora a gente já vê isso sendo ventilado com força. Ou seja, se Jemma for fazer viola 3, vai ser do jeito dele. De repente, um roteiro que ele aprove, uma outra atriz, ou não sei. Não sei. Ou realmente ele não fará viola 3. O que eu acho mais provável. Mas vamos aguardar aí a resposta lá, né? Então, tá aí. Essa foi a semana dele, né? Não sei. A gente pode ver agora qual foi a conclusão, né? Desse... Se houve alguma conclusão na cabeça dele. Hoje, se há, né? Hoje, sábado, há alguma conclusão na cabeça do dia do que fazer da vida amorosa dele. Vamos ver. Vou olhar aqui por cima mesmo, tá? Vamos ver. O imperador... Sol. Não, gente. Não tem, não. Aqui é tudo questão de trabalho. Eu... Porque assim, gente. O tarô, né? Quando a gente começa a aprender o tarô. Trabalhar com o tarô. Pela intimidade com o tarô. A gente tem as cartas. Tem o que elas significam, né? Tem as mudanças, né? Dependendo das perguntas. Mas tem a intuição também, né? Quando eu vi, veio na minha cabeça. Aí terminou com o três de copas. Eu fiquei na dúvida, né? Porque tudo isso passa, assim, muito rápido na minha ideia, né? Quando saiu essas três cartas, eu falei a trabalho. Mas quando saiu essas três de copas, eu fiquei meio assim. Aí quando saiu aqui o as de hoje no fundo, eu falei a trabalho. Então, assim, gente. Não existe uma definição amorosa, mas sim uma grande alegria. Uma conclusão positiva aí, né? Alguma coisa muito legal aí, né? Essa semana aconteceu em relação ao trabalho pra ele. Que trouxe pra ele esse reconhecimento. Esse sentido de fama. Esse sentido de que venceu, que chegou onde queria. É isso. Esse foi o resumo da semana do Jean. Não vejo as questões sentimentais bem confusas ainda na cabeça dele, tá? Não sei o que Jean realmente quer. Talvez nem ele saiba mais o que ele quer nesse momento, tá? A única coisa que ele sabe que ele quer é não mais ser... Vivenciar essas questões, né? Abrir muito espaço pra outras. Pelo menos por enquanto, né? A gente é ser humano. Ele é ser humano igual a todo mundo, né? Hoje eu realmente não estou afim de comer, né? De comer feijão com arroz. Mas amanhã acorda com vontade de louca de comer feijão com arroz. E aí, né? Você é louca? Não, gente. Nós somos assim, né? Então tá aí. Espero que vocês tenham gostado. A gente segue acompanhada de azul. Infelizmente, nenhuma solução para a vida amorosa dele. Vamos seguir, né? Beijinho. Fiquem com Deus. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Vamos lá.